Mulher mais adorada. Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, tendo o que der. Sou eu, Maria Bethânia, que faz, entendeu? A voz é minha, mora em mim, mas é uma expressão de Deus. Quem pode até hoje afirmar, o que há de verdade, é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Música e perfume, não tem coisa que faça você, em fração de segundos, visualizar, sentir, viver. Você lembrar, raciocinar sobre um assunto que é uma música ou um cheiro, um perfume. Deus, amor, eu vou partir. Ah, eu vou. Eu, na verdade, eu dizia desde muito pequena. Eu ia ser artista, ou então ia ser trapezista. Você é mulher, é bonita, eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou embora. Obrigado.